A Prefeitura de Governador Valadares e outras da região vão aderir amanhã, dia 30, a paralisação nacional dos municípios. O anúncio foi feito nos canais oficiais de comunicação da administração municipal. O movimento visa alertar e garantir recursos essenciais para a manutenção dos serviços públicos municipais. Governador Valadares, o município de Valadares alega queda na arrecadação e diminuição dos repasses constitucionais realizados em todos os estados brasileiros, inviabilizando assim, por razões alheias à vontade dos gestores municipais, o desenvolvimento regular, integral e ininterrupto das atividades administrativas. A Conferência Nacional de Municípios e a Associação Mineira de Municípios convocaram os prefeitos para essa ação em busca da aprovação de um adicional de 1,5% ao fundo de participação dos municípios por meio da PEC nº 25 de 2022. Não só a Prefeitura de Governador Valadares, mas também de Engenheiro Caldas e várias prefeituras daqui da região leste.